Estamos aqui com o nosso prefeito Betinho, direto da Assembleia Legislativa. Prefeito, sobre esse grande prêmio que o nosso empresário Léo está recebendo, inclusive falava há pouco com a nossa deputada Silvana Covati, e ela disse assim, o Léo está fazendo todo esse investimento, mas o prefeito Renato, o prefeito Betinho tem participação e eles estão acreditando no empresário, estão acreditando no setor empresarial. E hoje recebendo essa medalha farroupilha aqui, como é que você está vendo? Olha, primeiro é um prazer falar para a FWTV, sempre que requisitado a gente está à disposição, mas é gratificante. Toda a nossa ajuda é insignificante comparada ao lado empreendedor do Leonir, a vontade de investir na nossa região, a vontade de mudar a realidade da nossa região, uma realidade que está passando por um processo de transformação, que eu desafio a quem está me ouvindo agora, a quem está me vendo agora. Marca esta data e nós vamos conversar daqui 10 anos sobre a realidade econômica da região da Zop, que encontrou o verdadeiro potencial econômico que tem, que é o setor produtivo, o setor primário e essa granja que está sendo investida em Frederico com mais de 30 milhões, e é a maior prova disso. Porém, o mérito de todo esse investimento, ele é atrelado ao mérito social. E o Leonir tem um trabalho, a empresa que ele administra, as empresas que ele está à frente, com a Simônia na CI, tem um lado social fantástico, de reconhecimento muito significativo e que para nós é prazeroso poder participar desse momento. Prefeito, como é que está o coração batendo, vendo que a nossa região, porque eu falava há pouco ali com o Alquide, ele disse que é dois, duas pessoas em um ano, né, e ele escolhida também. Olha, para Frederico Westphalen, para a nossa região é gratificante. Como eu disse, nós estávamos há um tempo batendo na tecla de que a região da ANZOP é uma região pobre que precisa de investimento e essa cara está mudando. Nós temos grandes empreendedores, o reconhecimento do Estado, através da Assembleia, o presidente Bruno, começa a aparecer por aqueles grandes empreendedores, investidores da nossa região. Então, claro que para nós, meu amigo prefeito, claro que para nós é gratificante, emociona estar aqui, justamente por esse reconhecimento, por saber que minimamente, mas de alguma forma, a gente contribuiu com esse investimento da granja, que era o papel do gestor. As portas abertas para aqueles empreendedores decididos não somente a investir, mas que tenham no dentro do coração. Eu quero investir, mas eu quero investir no teu município e eu preciso da tua colaboração. E isso foi determinante para que a granja estivesse lá, não somente a minha vontade. O vereador Jacomini teve um papel muito forte nessa articulação, os vereadores de todas as bancadas, mas uma articulação muito bacana que aconteceu, deixando aquela política partidária de lado, que já fez nós perder muito tempo nesse processo todo e que agora a gente começa a acompanhar, que começa a nascer novamente aquela certa rivalidade e que, de certa forma, pode acabar atrasando um pouquinho o desenvolvimento de Frederico e que eu já estou disposto, só depende dos outros, a amolecer o coração, que eu já estou disposto a deixar essa briga de lado, inclusive abrindo mão do dito poder que alguns querem, mas a gente abre mão porque o Frederico precisa crescer cada vez mais precisa que todos estejam unidos. Ok, nós agradecemos. Esse foi o nosso prefeito de Frederico Westphalen, Betinho participando direto aqui da Assembleia Legislativa.